Atores de Prova de Amor que Morreram e 7 Curiosidades da Novela Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para saber sobre novos vídeos Primeiro veja 7 Curiosidades de Prova de Amor e em seguida descubra quem já morreu dessa novela de sucesso Fique com a gente até o final do vídeo Primeira Curiosidade A novela teve mais de 200 capítulos Prova de Amor é uma novela brasileira produzida e exibida pela Record TV Entre 24 de outubro de 2005 a 17 de julho de 2006 em 229 capítulos Foi escrita por Tiago Santiago e dirigida por Alexandre Avancini Segunda Curiosidade Terceira Curiosidade O mocinho da novela quase seria o outro ator Convidado para interpretar o protagonista Daniel, Fábio Assurção recusou o papel Leonardo Vieira foi convidado na sequência e aceitou Porém teve que desistir após torcer o pé pouco tempo antes das primeiras gravações Carmo Dalla Verga, Bruno Ferrari, Angelo Paesleme e Claudio Henrique fizeram os testes para o papel Porém não se adequaram ao que a direção queria Sendo decidido então realocar Marcelo Cerrado Que até então interpretaria o antagonista Lopo Para o posto de protagonista Quarta Curiosidade O ator Marcelo Cerrado quase seria o Lopo O grande vilão da novela Para não deixar Leonardo Vieira fora da trama Após ter assinado com a emissora O ator foi escalado como um antagonista Quer dizer o vilão Que gravaria as primeiras cenas apenas um mês depois do casal de protagonista Imagine aí Leonardo Vieira vivendo o mocinho Daniel E Marcelo Cerrado sendo o vilão Lopo Quinta Curiosidade A protagonista da novela quase seria a outra atriz Patrícia França e Bianca Rinaldi Foram as primeiras reservadas para a novela A pedido do próprio autor Lavínia Vrazaque já havia sido convidada Anteriormente para a escrava Isaura e essas mulheres Porém recusou o poama ser gravada em São Paulo Aceitando um papel em prova de amor Após a telematurgia da emissora Mudasse para o Rio de Janeiro Sexta Curiosidade Outras curiosidades do elenco Natália Tiberc foi convidada para o papel de Maria Eduarda Mas acabou sendo passada a personagem para Intala Dandia Renata Domingues foi convidada para protagonizar Bicho do Mato Sucessora de Prova de Amor Com um novo visual A atriz teve que deixar a trama antes do fim Indo ao ar suas últimas cenas em 20 de março de 2006 Quando a personagem tinha um prematuro desfecho Viajando para fora do país Temendo as ameaças do irmão contra o seu filho recém-nascido Sétima curiosidade A audiência da novela explodiu e surpreendeu a todos Prova de Amor estreou com 13 pontos de audiência E Pico de 15 Representando 3 a mais que o primeiro capítulo de Essas Mulheres E um a mais que seu final Em 23 de junho A novela atingiu o pico de 18 pontos Ficando apenas 3 da novela Bang Bang Novela de Cowboy da Rede Globo Que enfrentava intensa dificuldade para se estabelecer Devido ao bom desempenho de Prova de Amor No Recife em 12 de janeiro A novela atingiu 28 pontos E 45,6% dos televisores ligados A maior audiência da emissora desde a década de 1980 Em 14 de janeiro de 2006 A trama chegou a 22 pontos Na semana seguinte em 18 de janeiro Um novo recorde foi batido em São Paulo Quando a trama chegou a 20 pontos de média E Pico de 25 Apresentando 32% dos televisores ligados Prova de Amor conquistava a liderança Contra o Jornal Nacional da Rede Globo Com 4 pontos de vantagem por 8 minutos O último capítulo de Prova de Amor Marcou uma média de 23 pontos Surpreendente de média E Pico de 29 Representando um aumento de 3 pontos Em relação ao desfecho de A Escrava Isaura Considerada a trama de maior sucesso Da emissora desde a estrutura da telematurgia Prova de Amor teve média geral de 17 pontos A maior audiência da telematurgia moderna Da emissora E batendo um recorde de novela Mais assistida da emissora desde a Escrava Isaura É interessante porque a Record TV Não colocou Prova de Amor No lugar da novela Apocalipse Que está decepcionando a audiência Atualmente em 2020 Prova de Amor é que deveria ter ganhado Essa oportunidade de ser reprisada agora em 2020 Por causa da pandemia do coronavírus Luto no elenco A novela Prova de Amor É uma das produções de sucesso Que teve a pouca perda de famosos Somente dois atores morreram E ainda fizeram somente uma participação especial Da novela de Daniel Avelã E Clarice Luiz Confira quem são eles a seguir Ator Antônio Popel Que viveu o doutor Amadeu Que mudou a vida de Daniel na trama O ator morreu no dia 5 de janeiro de 2016 Aos 62 anos de idade Ele foi encontrado morto em seu apartamento em Guaratiba No Rio de Janeiro A causa da morte foi divulgado de causas naturais A atriz Beatriz Segat fez uma pequena participação dela própria No dia 20 de abril de 2006 A atriz faleceu no dia 5 de setembro de 2018 Aos 92 anos de idade Após consequência de pneumonia Comente aí Você que assistiu Prova de Amor Qual nota merece essa novela de sucesso da Record TV Que deveria ser reprisada Deixe os seus comentários Ficamos por aqui gente Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho das notificações Para saber de novos vídeos Compartilhe esse vídeo pessoal Obrigado pela atenção E até mais E até mais